Já de volta, a Clarice já está aqui comigo, né? A Clarice Souza Bento Paz, da terapia integrativa. Vamos perguntar pra ela o que é terapia integrativa? Tudo bem contigo, meu amor? Olá, tudo bem? Eu estou bem, estou ótima. Eu estou sendo cuidada por ela, viu gente? Por isso que eu estou ótima. Ah, que bom. Obrigada pela oportunidade. Verdade. O que é uma terapia integrativa? Bom, a terapia integrativa, ela trabalha, são vários, né? Tem muitas profissões. Várias situações. Várias, né? A acupuntura, ela trabalha nesse sistema também da integrativa que, vamos pensar assim, uma pessoa fazendo um tratamento, de repente, ah, vamos pensar um câncer. Então, ela entra com a acupuntura, os efeitos colaterais ficam bem menos. Então, ela consegue passar por isso com mais qualidade de vida. Então, ela tem essa parte, digamos, integrativa do integrar mesmo, né? De estar aí auxiliando a pessoa com mais qualidade. Verdade. Eu fui, porque todo começo de ano, o que a gente faz, né? Nós queremos fazer todos os nossos exames, fazer o check-up, pra gente ter certeza que nós estamos bem. Mas, eu fui no dentista e, de leve, pinçou o meu nervinho canino. Volta. Ainda está um pouquinho tortinha a minha boca, mas ela volta. E eu fiquei desesperada. Quem está cuidando de mim é a Clarice. Gente, e é muito bom. Até eu estava conversando com o meu amigo aí, o doutor Ricardo Persa, infectologista, ele falou que é ótimo e é bom mesmo, né? Sim, porque ela vai trabalhar o que foi que aconteceu ali, né? Talvez pegou alguma coisa, bloqueou, de repente. Então, a acupuntura tem essa ação da integrativa de ir lá e movimentar a energia ou movimentar o ponto onde aquilo ficou, digamos que, estagnado, né? Que houve um, aí, talvez, é um movimento de parado mesmo, né? Paralisou ali, né? Temporariamente. Temporariamente. Agora, você trabalha com semente de mostarda, semente de mostarda, e também você trabalha com cristais e agulhas. Sim. Mas, eu observei que você gosta de trabalhar muito com cristais. Gente, eu estou milionária já de tantos cristais, viu? Porque ela coloca muitos cristais em mim. Qual, qual, o que que é, qual é o resultado do cristal na acupuntura? Bom, o cristal, ele tem, ele vai fazer esses ligamentos como qualquer outro também, como uma semente. Então, são observações que, no meu caso, em relação a você, né? Eu fiz esse mapeamento, digamos assim, e entendi que aquilo, o cristal, vai te trazer esse benefício. Mas, poderia ser, como eu já usei a semente de mostarda também, eu uso poucas agulhas, no teu caso, bem pouco, porque já tem aí todo um movimento, então... Mas, é só uma escolha de protocolo. Poderia ser diferente. Então, pra cada caso, é um caso, né? Então, a auriculoterapia que eu usei aí em você, com o cristal e com a mostarda, é pra movimentar esses pontos que estão estagnados. Verdade. Eu, hoje eu tô risada, né? Mas, a primeira vez que eu estive com ela, né? Eu estava ansiosa, eu estava nervosa e chorei muito, né? Sim. Chorei mesmo, gente, chorei. Que fazia um bocado de tempo que eu não chorava assim. E você foi me cuidando, você foi me cuidando, hoje é uma paz, é uma tranquilidade, né? Que eu carrego comigo, parece que é um entendimento. Só que você trabalha diferente, você tem um trabalho diferenciado. Quer falar sobre isso? É, como eu tenho também formação em teta-healing, né? Barra de axis, constelação. Então, a gente vai percebendo dentro disso, desses movimentos, o que que cabe ali, né? Então, eu não usei realmente com você só a computura. Verdade, gente. Eu usei outras ferramentas. Não vou falar que ela é uma mãe, porque ela é mais nova do que eu. Mas, é bom. É bom e eu recomendo. Bom, nós já falamos dos benefícios, né? Tem vários benefícios, né? Sim. A computura pode, o que que ela pode fazer por mim? Me deixar bem. E o bacana em tudo isso, que a Clarice, ela mexe no seu rosto, ela aperta seu rosto, ela vai ver. Tem lugares, tem lugar, eu estava, né? Tranquila de um lado, doía mais do outro, mais sensibilidade. Então, ela foi cuidando de tudo isso. E resolve. Agora, quanto tempo dura o efeito, entre aspas, da computura? Esse efeito, ele é duradouro. Ele não é uma, como aquele efeito cinderela que às vezes a gente comenta, né? Sim, sim. Como você estava falando, que eu mexi, mas é porque minha primeira formação também é massoterapia. Então, eu tenho esse conhecimento de movimentar dentro da massa. Então, foi uma das coisas que eu também usei em você. Verdade. Então, a acupuntura, ele vai lá naquele pontinho. Imagina uma casa que tem os seus pontos, né? Sua eletricidade. Você vai lá e acendeu uma lâmpada. Sim. De repente, aquela lâmpada não acende. Está interrompida em algum lugar. Então, a acupuntura, ela faz esse movimento de ir lá e religar aquilo que já é seu mesmo. Sua energia que, digamos assim, que em algum ponto ela interrompeu ou está estagnada, está parada e tal. Então, ela faz esse movimento. Então, ele não é efeito cinderela não, gente. Ele é bacana mesmo. É qualidade de vida. É movimentar. É vida. É vida. É vida. Eu tenho energia boa? Muito boa, gente. Ela fica segurando na minha mão. Minha mão começa a se falar, você está mirando, que energia que você tem. Transpira, né? As duas mãos juntas, gente. É verdade. Transpira. Faz uma força ali que... Graças a Deus, né? O tema energia é muito boa. É potência, né? E é verdade. É a potência, né? Verdade. Então, é esse movimento que a gente não vê e está acontecendo o tempo inteiro. A gente vê a energia do nosso corpo? Não vê. Mas é um campo eletromagnético que está funcionando, independente da gente ver ou acreditar. Ele funciona. Só não podemos ver olho nu, né? Lógico que tem muitos aparelhos que detectam e que fazem esse trabalho magnífico. E é verdade. Ela até comentou, né? De tratamento de câncer, tudo. Até o dia que eu estava lá, saiu uma pessoa que está fazendo tratamento com ela, né? Que passou por câncer já. A pessoa saiu de lá, eu já ouvi que estava num bate-papo com ela, dando risada, tudo. E essa pessoa, né? Eu fiquei sabendo, assim, que não estava nada bem, né? Um tempo atrás. Mas está aí, ó. Cheio de vida. Está muito bem. E tratando com a Clarice. Isso me deixou, assim, muito feliz de poder vê-lo. E tão bem. Com tudo que aconteceu, pandemia, nós tivemos momentos, assim, bem delicados na vida de todos, né? Não foi de um, não foi minha, só na vida da Clarice, mas de todos. Sim. As pessoas ficaram mais ansiosas, as pessoas ficaram mais nervosas, as pessoas ficaram mais ansiedade trabalhada, né, pela medicina, a nossa aqui, né? Ela é diferente. Então, a acupuntura, ela vai lá detectar, fazer um movimento de entender aonde foi que aquilo começou. Por exemplo, às vezes a pessoa perdeu o emprego, por exemplo. Então, ela pode estar num movimento de pânico até. Então, a ansiedade vai, a gente chama, né? E a gente sabe que é assim, que é que tem, né? Então, trabalhamos diferente, por exemplo, talvez, vou falar a palavra, não é assim que na acupuntura a gente trabalha, mas, por exemplo, talvez foi o coração. Talvez houve uma sobrecarga ali. Então, existe pontos que você vai lá trabalhar esse movimento, oxigenar de forma diferente, né? Ou um outro órgão que foi, que aconteceu de receber essa carga maior. Então, a acupuntura tem essa ação. Ela trabalha a ansiedade com pontos externos, né? Não com a medicação. Verdade. A acupuntura trata tudo? Trata tudo. Qualquer coisa. Assim, ó. Existem pontos que não devem ser usados em determinados casos, né? Então, assim, existem pontos restritivos, mas não existe restrição para a acupuntura. Pontos no seu corpo. É, pontos. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer. É, uma gestante, ela pode fazer a acupuntura. Existem pontos que ela não pode. Entendeu? Então, a pessoa, por exemplo, que está fazendo aí, que nem você é, né? Vamos falar assim que ela é uma terapeuta, né? Que é a terapia integrativa. A pessoa tem que saber bem também. Tem que saber. Você já está, o quê? Uns 20 anos na... 17. 17? 17 anos. Ela tem que saber bem. Tem que saber. Porque senão pode fazer caca. É, porque nesse movimento, então, às vezes alguns médicos, antigamente, eles ficavam muito restritos mesmo de encaminhar por esse medo, né? Isso. Mas hoje muitos médicos também já estão atuando. Hoje já tem indicação, né? Na área da medicina. É, eu posso falar, o doutor Marcelo Nogueira mesmo, ele é anestesista e ele é acupunturista. Então, a gente, ele manda direto, ele fala, vai lá na Clarice. Ah, não sei o quê. Porque ele fez acupuntura, também, trato, né? Assim, tem o pessoal da família dele. Então, a gente tem essa, digamos assim, como se seria uma parceria, mas é um... A parceria entende, sabe que a Clarice é uma profissional, então, por isso que envia, porque não é um médico que vai ficar enviando pacientes para uma terapeuta qualquer. E como ele é anestesista, então, ele entende muito bem desse processo que acontece, lógico, né? Imagina, uma pessoa, né? Uma formação em anestesia, então, é um trabalho muito legal mesmo. A acupuntura tem seus benefícios e são inúmeros, não dá para nomear, né? Dá para falar alguns casos, igual você citou do câncer. Então, a pessoa, ela teve um problema de câncer e aí, na época, ela não conhecia a acupuntura e tá. Ela teve em um outro lugar. É, em um outro lugar. E o médico dele de São Paulo falou, ó, busca a acupuntura, vai te ajudar. Então, ele fala assim, ele dá esse feedback, né? Do antes, quando ele não fez a acupuntura e agora. Ele fala que dá muita náusea, então, a gente vai trabalhar a náusea, dá muita tontura, a gente vai trabalhar a tontura. Principalmente quem faz a químio. Sim. Porque dá enjoo, né? Dá. Náuseas, quem não é? Mas a pessoa fica debilitadinha. E aí, é um auxílio. Então, assim, é qualidade de vida mesmo. A pessoa tem mais qualidade. E é verdade. O que que tem dentro da agulha na acupuntura? Porque as pessoas falam assim... Porque, eu não sei, quando eu fiz há muitos anos atrás, nossa, parecia um porco espinho, né? Começava com a agulha lá nos pés e vinha, né? A testa, cor cabeludo e tudo, né? Mão, tem pontos. Tem. E daí, as pessoas ficam pensando, deve ter alguma coisa dentro daquela agulha, porque... Qual o benefício delas? Ficar enfiando a gente sentindo dor. Você sente dor se você for muito sensível, porque depende da pessoa. Eu... Pra mim, é muito tranquilo. A Clarice fala que eu sou boa pra dor. É, tem uma resistência bem grande. Mas, também tem a questão com o ponto, né? Às vezes, o ponto é um lugar de mais sensibilidade, então, dói mais também. Não tem nada na agulha. A agulha é só agulha. O que tem é o ponto. Então, se tem uma estagnação ali, imagina uma água parada, né? Coloca a agulha pra desbloquear. Imagina aquela água parada ali, se você jogar uma pedrinha, ele vai fazer aquela ondinha. Vai. Então, é isso que a acupuntura faz. Ela vai lá onde tá, né? O pontinho. Você coloca a agulha, que é como se ela fizesse, então... Como se ela fizesse, não. Ela faz esse movimentinho de movimentar aquilo que tá parado naquele local. Ela espalha. Então, assim... É. Ela vai movimentar aquilo e vai reintegrar, então, o movimento pra que aquilo funcione e volte às suas funções, né? Verdade. É assim. Por que você coloca a agulha neste ponto e que é dolorido? É. Esse ponto, ele trabalha analgesia. Então, é um ponto muito importante, entre muitos que são importantes, esse é um deles. Então, ele trabalha pra relaxar. Então, por exemplo, pessoas com dor de cabeça. E, gente, é muito fácil, na verdade, de... né? Você pega com essa mão aqui e vai fazer esse movimento mais ou menos entre esses dois. É. Aqui, ó. Você movimenta aqui e você aperta. Então, pra dor de cabeça, analgésico pra dor de cabeça. Natural do nosso corpo. Então, nós temos tudo isso no nosso corpo. O analgésico a gente tem também no nosso corpo. Então, quando você faz esse movimento, você faz com que o seu corpo libera o analgésico necessário pra aquela dor onde ela tá. Que interessante, né, gente? É muito legal. O que você gostaria de falar mais a respeito do teu trabalho? É, você comentou, vou acrescentar então, sobre a ansiedade, né? Uhum. A ansiedade pós-Covid aumentou muito. Já era uma coisa... Isso é visível. Muito comum, na verdade, né? Só que ela aumentou. E existe coisas, assim, que a pessoa pode fazer em casa, né? De repente, vamos pensar lá... Porque a ansiedade, ela traz o quê? Que informação que ela traz? Eu não sei o que vai acontecer no meu próximo passo. Então, a ansiedade é isso. Eu quero... Eu já quero saber o que vai acontecer depois. Não tem como saber. Tem como eu dar o passo e aí eu saber. E as pessoas, né? Algum perder... Perder emprego. Sei lá o que aconteceu. Sim, sim. Diminuiu a quantidade de trabalho, né? Tiveram que mudar. Então, essa ansiedade se instalou de uma forma muito presente mesmo. Bem acentuada. É. E aí existe... Eu até estou com um canetão, mas eu acho que dá pra ver. Aqui no centro da mão, aqui... Da palma da mão. Da palma da mão. Bem no centro mesmo. Se você fizer aqui, você vai achar o centro. Então, aqui é um ponto de ansiedade. Você pode trazer ele aqui. Aqui é outro ponto. Então, você pode massagear esse ponto aqui. Quando você está ansioso, faz isso aqui. Faz esse movimento. É ali, ó. Você está, de repente... Você pode segurar a mão, então. No escritório, em qualquer lugar. No escritório, em qualquer lugar. Você massageia ele. E aqui? E aqui também você vai massagear. Nessa preguinha aqui, né? Sim. Você faz esse movimento, você vai achar. Você vai achar bem aqui. Eu já estou cheia de preguinha. É. Você vai achar ela. Eu tenho que escolher qual. Você pode... Pode pegar ela inteira que você vai achar. E todo mundo tem. Tem que ter essa preguinha aí, viu? Todo mundo tem. E uma outra coisa que eu acho bem legal. Tem uma coisa muito, assim, que as pessoas falam. Ai, vou fazer isso. Na ponta da língua, tá todos, né? Nossa parte do coração. Então, é um dos pontos do coração. É a ponta da língua. De repente, você se vê muito ansioso. Você pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Assim, ó. Sério? Uhum. Você está conversando com alguém, você... Não para machucar, mas você segura ela de tal forma que você sente ela. Ela manda um comando muito rápido para o cérebro. Que ele vai... Trazer a calmaria. Então, você acha ali, mais ou menos... É um pontinho... Aperta ela, segura. Você vai perceber que aquilo vai te trazer uma calma. Porque é a resposta muito rápida, na verdade. Tanto aqui, quanto aqui. Tem muitos outros, né? A gente pode fazer isso todos os xis? Muitas vezes por dia. Sério? Aham. Olha que bom. Você pode fazer isso muitas vezes por dia. É só cuidar para não machucar mesmo, né? É, não vai querer morder a língua. É, daqui a pouco... Aperta a ponta da língua. Mas é muito interessante. Depois vai com a Clarice. É, porque pessoas assim... A ponta da língua tem pessoas que têm uma sensibilidade muito grande. Então, ela pode até buscar, né? Olhar que talvez ela tenha aí já uma arritmia. Então, a ponta da língua nos conta muita coisa, gente. Olha só quantas jícas importantes que a Clarice está deixando aí para a gente. É, muito legal. Algo mais que você queira falar do nosso bate-papo? Não, é isso. Está tranquilo? Tranquilo. Agradecer, lógico, né? Eu que agradeço imensamente. Agradecer imensamente. Te agradecer pela oportunidade, então, né? Você estar cuidando de você. Gente, é uma delícia. As conversas fluem tão gostoso, né? Verdade. É uma troca, na verdade. Verdade. E agradecer pela oportunidade. É a terceira vez que eu estou aqui. Então, já está acostumada. Ah, já estou quase. Já estou até... Obrigada, Tamice. Eu que agradeço imensamente que Jesus te abençoe grandemente. Que Deus te abençoe o seu trabalho. Amém. Continua te abençoando com esse trabalho lindo. E levando um pouco de conforto para todas as pessoas que sentem dor, né? É como a Clarice mesmo, gente. Vale a pena você conferir. Quer deixar o número de telefone, Clarice? Ah, eu quero. Então, deixe aqui a vontade. Tem também, né? O teu zap. O zap. É o 44, né? Então, o 991413766. E aproveitar a oportunidade e agradecer todas as pessoas que já passaram por mim, gente. São 30... Ai, dá até uma emoção. São 33 anos, indo para 34 já, né? Trabalhando. Então, assim, agradecer a todos pela oportunidade. A compultura 17. Mas sabe que ela já vem com outras terapias há muitos anos. Muitos anos. Ela já está na área. Já está velhinha na área. Já estou. Obrigada a todos. Obrigada também. Que Deus te abençoe, tá? Amém. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha. E aí, eu vou para o comercial e volto na minha cozinha. Tchau, tchau.